Senhora, senhorinha, do sem riso caminhar, quem só chora em vão caminhar, e em vão pra que andar. Eu trago um novo riso, lá da terra encantada, quem não sorrir agora, sorrirá de madrugada. Mas quem cedo sorrir, mais tempo sorrirá. Por que chorar, senhora, assim fora de hora, de tempo e de lugar? Ó, vem e deixa que eu te chame de amiga, e faça uma cantiga, que possa alegrar o teu olhar. Senhora, ouve, vencer pra vida inteira. Amiga e companheira, comigo vem lutar. A dia em que espero também poder mudar o teu olhar severo. De tão triste poesia, teu dia, teu sonho. Senhora, senhora, canta, que ainda há esperança. Que triste herança é esta, que não deixa sorrir teu coração. Ó, vem e dança, serei teu par na festa. Da luta pela vida, da vida que há de vir. Da luta pela vida, da vida que há de vir. Legenda Adriana Zanotto